Local aqui do acidente, os bombeiros fazendo aqui os trabalhos aqui, foi uma colisão aqui, o atropelamento, trem com o carro. A vítima ficou retida aqui, mas já foi removida, a colisão foi ali naquela passagem de nível, os bombeiros já, com a vítima no resgate, e agora fazendo o desligamento aqui dos cabos, a situação aqui, sargento, vítima já socorrida, a situação dela é grave, como que é, sargento Baldissera? Aqui, pelo local aqui, na hora que nós chegamos aqui, deparamos com ela retida dentro do veículo, mas aparentemente sem ferimento nenhum. E o arraste aqui foi de cerca de uns 20 metros, 10, 15 metros? Mais ou menos, mais ou menos, isso aí mesmo, 20 metros. E ela estava consciente, qual a situação dela? Consciente, segundo informações aí, ela estava querendo dar fim na própria vida. Tá aí, infelizmente um caso aqui, na passagem de nível aqui do trem, próximo aqui, o conhecido Zé do Norte aqui. O Tuporanga todo registra aqui esse fato.